Música Praise the Lord, hallelujah MCJ, Peter, the king Maccaveli, Macalione Baloba, balobanyo, so bamba Baloba, balobanyo, so bamba Baloba, balobanyo, so bamba Baloba, baloba, maite, iluma o Baloba, 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 baloba Elezona, bango, namato isero Balbo, baloba, baloba Ale, tu bule, hey, dang Se lhe kim bude, na kabude Madana eva balia kim mabusa Nayela gabamobul Bule, bule, tu bule, bule Bule, bule Bule, bule, tu bule, bule Mage ilunga Bule, bule, tu bule, bule O bule, bule Yangonali naka politike na valete Politike pesa bule Naka kafe kape na bule Se me bambamam pesa bule Libo sa ba mers pesa bule Urdebo cactola Yanzao 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 Yanzao, Yanzao Yanzao, Yanzao 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 Félixstacion Mwa Madame, moina abobieza Você está batendo no maquillagem? Sim, eu estou batendo no maquillagem. Bom, eu tenho que ver. Não, eu quero ver o que você esteja. Não vou ver. Pela. Pela. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Você espera que eu estou batendo no maquillagem. É isso aí. Obrigado. 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 Okokokokokokokokokokokokokokokokokka Vamos lá. 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 Vamos lá.